FLECH! Foi um homem mais rápido que o golfe FLECH! Eu corri minha vida toda Passaram muitos problemas e também das pessoas Espeçaram o Senhor correndo desde menino Que eu sabia que não poderia correr do destino Eu não fujo fazer nada Só me investigaram com aqueles que deu uma pavada Mataram minha mãe e meu pai foi agustado Mas eu sei que não foi dele, foi o homem dos raios Eu senti um tempo com esses que eu não tava preparado Manecioso na cidade, atingido por um raio Mesmo tão consciente, depois desse acidente Eu acordo com o que eu sinto, que tem algo diferente Pouco no paro e morro, sendo que posso de tudo, vou acelerar Apelando uma vez, sendo que o mundo em volta de quem tira mais devagar Eu sinto pela cidade, faz o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo FLECH! Então eu vou correr FLECH! O que é certo eu vou fazer? Posso fazer de tudo em menos de um segundo Eu sou o homem mais rápido do mundo FLECH! Então eu vou correr FLECH! O que é certo eu vou fazer? Posso fazer de tudo em menos de um segundo FLECH! O homem mais rápido do mundo FLECH! 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 aqui, como eu já mostrei no Bass, ele acrescenta só o grave dinâmico de ataque, aquele grave mais seco. Pro grave macio e subgrave, ele é melhor estar no zero ou no menos três, com um pouquinho de pressão, né? Mas no máximo, eu via que ele excursionava, mas ele excursiona mais profundo. Se eu botar o Bass Blast ou o Bass aqui no máximo, ele só vai bater seco, né? Daí em volume final ele fica muito aquele seco e vibrando tudo, aí começa a pular essa unidade central ali, o balcãozinho começa a andar, e assim não, ele toca aquele gravão pro fundo, sabe? Aquele que vem no peito secar. E vocês viram médio-agudo, o NX8 não fez, veio, acompanhou, perde só nos volumes finais, ali nas últimas dosagens, olha lá, e alto e nítido, tanto o NX8 quanto o CK, todo o volume nítido, não sei se a câmera vai conseguir capital, vai dar distorção, porque era muito alto, eu acho que o telefone vai distorcer, então pra ter essa potência mesmo, bem nítida, tem que botar numa área externa, local externo, acho que aí a gente vai ver bem a nitidez, mas o CK só em volume final pra conseguir alcançar e ultrapassar o NX8, porém o Sub-D15, aí quando ele tá perto do máximo, depois do 30, a pressão do Sub-D15 sobe no teu peito, né? Aí vem aquela violência da pressão do Sub-D15, né? mas em volumes mais baixos ali o o NX8, ele tem mais pressão inicial, né? No DDB-3, ele tem aqueles reforços de grave, né? Agora se botar o Bass Blast, é aquela coisa, ele fica igual no grave, porém um grave seco, em média agulha, fica assim, fechado, e o grave seco, vibra, bate, brasilite, janela, e você não sente o grave no peito, é só mais pra área externa, mas mesmo assim eu não gostei, eu gosto do EQ manual ou da Índia. E na Índia eles ficam com a sonoridade bem parecida, porque a Índia fecha um pouco o agudo, e aí fica bem parecido com a do NX8, né? Um agudo bem parecido mesmo, né? Vamos colocar ali, ó. Agora os dois tocando, ó, bem limpinho, ó. No flash, ó. Aí, ó. Só o CK, só o CK depois do NX8, olha como é nítido. Vou botar na régua, ó. Vou botar na régua, ó. Posso fazer, posso fazer de tudo em menos... Porque eu sou o homem mais rápido do mundo. A velocidade que tenho é algo incrível. Depois de muitos anos me tornei o impossível. Busco meus limites para ver o que acontece. Salvando as pessoas na cidade em um flash. Vamos botar o... Liberar aqui o NX8 agora. Ó o CK, ó. Agora o NX8. NX8. O CK é troca. CK agora, ó. Deixa eu voltar a música ali. O Nair tá cantando. Ó, NX8. Agora os dois juntos. E aí, é, show! E o que é certo eu vou fazer? Posso fazer de tudo em menos de um segundo. Porque eu sou o homem mais rápido do mundo. Essa velocidade que tenho é algo incrível. Depois de muitos anos me tornei o impossível. Busco meus limites para ver o que acontece. Salvando as pessoas na cidade em um flash. Harrison Wells e seu acelerador. Aquela explosão foi onde tudo começou. Pessoas afetadas se tornam metal planos. E eu vou fazer de tudo pra proteger quem eu amo. E o mundo pelo certo na cidade. Eu vejo o secreto da minha identidade. Eu quero ir além da minha capacidade. E pegando os limites da minha velocidade. E como no barulho novo. Sinto que posso de tudo enquanto acelerar. Apenas o ponto que senta que o mundo. E volta de mim gira mais devagar. Posso a velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo. Olha quem agora eu sou. O homem mais rápido do mundo. Agora eu aprendi aqui. Um amigo explicou melhor. Nas funções da televisão. Eu vou aqui, ó. Aí tem um ajuste. Aí quando ele tá no volume 100. Ele fica na altura normal. Ele daí, ele fica sem ganho. Né? Antes eu tava usando saída fone de ouvido. Entendeu? Agora nós... Tá vendo? Bota variável. E bota lá. Sistema de áudio, ó. Aí eu achei, ó. Não mais fone de ouvido que nem eu tava usando. Sistema de áudio. E aqui em vez de estar fone de ouvido. Que nem eu tava usando. Bota saída de áudio. E porém, quer ver como ele vai ficar o... O subwoofer, ó. Fica só o grave. Pensa que eu abaixei o volume, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver que ela transforma em subwoofer? Ficou só o grave, ó. Só que eu abaixei lá o volume da televisão. Não tem que sair tudo do menu. Ó, pra ver, ó. Voltou, ó. Ó, só o grave. É que eu abaixei o volume da TV. Ó, a saída de áudio, ó. Tá vendo? Eu vou voltar lá, ó. Aí ele vai... Quando chegar no máximo... Aí ele fica que nem as televisão da LG. As televisão...